Música Hoje vai ser assim o dia inteiro em Nova Guarapari Devido ao Vendaval, você vê aí os profissionais trabalhando Estou aqui agora com o Sebastião, um profissional que está cortando as árvores Que o Vendaval derrubou aqui no sábado Foi muita árvore derrubada aqui, vai cortar várias árvores ainda hoje? Sim, aquelas que as pessoas pedirem a gente vai cortar, entendeu? Vai tirar porque está danificando o muro, seca elétrica, então a gente vai ter que tirar Música Música